Eu conheci uma menina do tipo de cinderela Mora na mansão e pra sair pula a janela E o pai dela já puxou toda capivara dela E foi por isso que eu fiz um convite pra ela E eu fiz um convite pra ela Mas eu fiz um convite pra ela Convidei pra sair da mansão e colar na favela Convidei pra sair da mansão e colar na favela Porque na favela ela canta, porque na favela ela dança Bola puxa, trava segura e no final ela transa Bola puxa, trava segura e transa Bola puxa, trava segura e no final ela transa Bola puxa, trava segura e transa Eu conheci uma menina do tipo de cinderela Mora na mansão e pra sair pula a janela E o pai dela já puxou toda capivara dela E foi por isso que eu fiz um convite pra ela Eu fiz um convite pra ela Mas eu fiz um convite pra ela Convidei pra sair da mansão e colar na favela Convidei pra sair da mansão e colar na favela Porque na favela ela canta, porque na favela ela dança Bola puxa, trava segura e no final ela transa Bola puxa, trava segura e transa Bola puxa, trava segura e no final ela transa Bola puxa, trava segura e transa Entra!